E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem nessa pandemia aí, todos tenham o cuidado necessário. Vamos dar continuidade ao vídeo passado. A gente fez uma gravação por videoconferência com Anderson Lopes e ficou muito grande o vídeo. Então, tivemos que dividir em três partes. A primeira parte foi focada no assunto total sobre o BJCP. Então, quem não viu, clica aqui no cardzinho, acessa, visualiza para dar continuidade nessa sequência de degustação e avaliação de cerveja com base do BJCP. Ok? Esse é o vídeo número dois. A gente vai degustar a cerveja número quatro da Antuérpia, que é uma Irish Red Ale. Então, quem gosta da Irish Red Ale vai poder comprar a cerveja da Antuérpia e degustar com a gente. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os contatos do Anderson e também tem a ficha para você fazer o download, a ficha de avaliação oficial do BJCP, para você fazer o download e degustar com a gente. Então, não baixou? Pausa aí, faz o download, imprime e avalia com a gente agora. Começando com a ficha técnica da cerveja. Valeu, pessoal! Então, pessoal, essa aqui é a Antuérpia. A Irish Red Ale. Antes de a gente falar um pouquinho dela, vamos falar que copo que a gente vai beber. Eu vou beber aqui no Tecú, que é o copo de sommelier. O Anderson vai beber. Numa tulipa. Vai beber na tulipa. Essa tulipa não é da Antuérpia não, né? Não, não. O vídeo não foi patrocinado, não. É o Bill Point aqui, ó. Ah, não é Bill Point. Um abraço aí para o Taboada, para a galera lá da Bill Point. É isso aí. Então, antes de começar a falar da cerveja, fala um pouquinho da súmula que a gente acabou não falando. Exatamente. Aí, toda avaliação de cerveja, existe uma súmula a ser preenchida. Estou com ela aqui também. Isso. Nessa súmula, a gente vai colocar todas as impressões sensoriais que a gente vai ter da cerveja. Aroma. Descrever o aroma. O que a gente está sentindo. Se está sentindo aroma de malte, aroma de rúculo, ésteres de fermento. Se tem algum off-table, né? Se tem algum aroma que não foi... que não é desejado por um erro de processo, defeito de fabricação. Enfim, tudo que o juiz for percebendo, ele vai anotando. E a mesma coisa para os observamentos da cerveja, né? Que é aparência, sabor, sensação de boca e, por último, a impressão geral que a gente tem da cerveja que está sendo avaliada. Agora, por exemplo, eu já preenchi uma vez só isso há muito tempo. Foi até com o Paulo Júnior. O Paulo Júnior fez uma demonstração, mas a ficha dele nem era tão completa assim, não. Era uma ficha diferente. Essa daqui. foi lá no Tihui, ele deu uma mini-aula sobre isso, como avaliar uma cerveja. Para quem aí... Isso daí é uma dica. Para quem está afim de entrar nesse mundo ou bebe uma cerveja e quer avaliar para não esquecer daquela cerveja, porque também você avalia hoje, daqui a algum tempo, se você for avaliar, pode ser um pouco diferente. Isso aí é o hora-copo, não é, Anderson? Com certeza. Isso facilita bastante. Então, estava falando até com o Anderson aqui antes. Tem um livro da Cícero, eu já tinha comentado já em outros vídeos, que é do Padilha. E aí, nesse vídeo, nesse livro, tem algumas informações bem fáceis de preencher, para você avaliar a cerveja que você está bebendo. Então, assim, quem estiver interessado, eu vou botar o link na descrição do vídeo também, para você comprar o livro. Beleza? E a ficha, quem estiver interessado, eu vou botar um link para baixar o PDF. Pode ser, Anderson? Claro, sem problema. Um dos intuitos do Ciccp é justamente difundir a cultura da cerveja e não tem problema nenhum, não. É o material de distribuição gratuita. Exatamente. Temperatura ideal para serviço, isso é importante também para avaliação, né Anderson? Sim, sempre é importante. A cerveja não pode estar muito gelada. O sommelier já sabe por quê, mas se você que está vendo a gente aí ainda não sabe, uma cerveja não pode ser servida muito gelada para não adormecer as papelas gustativas da língua e comprometer as características sensoriais da cerveja. Exatamente. Então, essa cerveja aqui é recomendada beber de 5 a 8 graus, um pouco mais para cima do que a gente está acostumado a beber uma Pilsen, por exemplo, né? Estupidamente gelada. Estupidamente gelada. É maravilha. Então, vamos abrir logo? Só uma coisa aqui que a gente tem que deixar claro. O critério que a gente vai usar, porque muita gente acha assim, ah, eu fiz uma cerveja, a minha cerveja está gostosa, então, se eu mandar ela para um concurso, ela tem que ter nota alta. Não é assim. Não. Não é assim. Uma coisa é o que a gente gosta de beber e outra coisa é o que a cerveja tem que ser. Essa avaliação vai ser feita de acordo com o guia de cerveja, de acordo com o que está previsto no guia de estilos. Eu posso adorar chocolate. Eu posso ser apaixonado por chocolate na cerveja e gostar de cerveja com chocolate. Mas chocolate, nesse estilo, não é bem-vindo. Não rola. Então, o chocolate aqui, se ele for percebido, é uma característica indesejável. Beleza? Além do feito, podemos ir? Podendo. Minha boca está seca. rapaz... Rapaz... A nossa... A nossa... De longe, infelizmente. 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 Vamos lá, Rafa, explicando aqui, por que a gente bota primeiro a cerveja no nariz, né? Porque alguns compostos, né, eles são bem voláteis, então eles têm que ser percebidos o mais rápido possível. O que você abre a cerveja e põe no copo, se você demorar para perceber esses aromas, alguma coisa pode perder. Então, por isso que essa pressa toda em botar a cerveja no nariz. Então, eu percebi aqui o aroma, no primeiro plano aqui, o primeiro plano, o malte tostado, né, a tosa está bem evidente. Bem presente. Está bem evidente aqui no estilo, o aroma de malte remetendo muito a tostado. O segundo plano, um pouco de granulado. Para quem não conhece, para quem não conhece, esse granulado quer dizer o quê? Grãos. Cevada, trigo, né, essa parte de grãos aí. No outro lado, ele remete basicamente a pão também, né? O pão também, ele é bem presente aí na... É, eu senti bastante cheiro de pão também. Senti bastante cheiro de pão. O que me chamou mais a atenção foi o tostado e o pão. Sim. Inclusive, está com mais tostado do que o recomendado para o estilo. Sim. É, diz no estilo, no TJT, que precisa ser médio. Eu acho que está médio ou alto, está alto. Eu acho que está bem alto. Muito assertivo esse tostado. É. Ela deveria apresentar mais caramelo, um pouco de toffee e um pouco de malte. E depois disso, que o tostado apareceria. Mas aqui, inverteu-se. É. O tostado está... O tostado entrou com o pé na porta e dominou tudo aqui. É, eu acho que essa cerveja precisa ser equilibrada acima de tudo. Tem que ter equilíbrio. Assim, se fosse uma Brown Porter, estaria mais ok. Mas para uma Irish Red Ale, a parte sensorial dela está bem fora do estilo. É, ela aqui está dizendo que é 4,9 de teólico. Ela tem 17 de BU. O amargor dela é bem baixo mesmo. Não consigo sim. Sim, a percepção de amargor está bem ok. Amargor, baixo, médio. O teólico, cara, por incrível que pareça, para uma cerveja de quase 5% de álcool. Está bem baixo também. Está dentro do que eu acho que está ok. Que o alcoólico está ok. É, não, vamos lá. Vamos lá. Vamos por parte aqui. Antes de mais nada. Aroma. Em primeiro plano. Aroma. Tostado é evidente. Seguido. Por um granulado. Esse granulado, como ele pode remeter a várias coisas, então é sempre bom especificar. A granulado remetendo a centeio, remetendo a trigo, remetendo... Então vamos lá. É um granulado que vai te remeter muito à massa de pão. Não necessariamente ao trigo do pão, mas aquela coisa assim de massa do pão está bem presente. É, naquela hora que você bate a massa mesmo. Sobe aquele cheiro. É exatamente esse momento. Isso. Um granulado remetendo a massa de pão. Eu acho que não serviria para ser jurado não, Anderson. Ah, serve sim. É treino, cara. Sabe por quê, cara? Eu bebo direto. É, é só trabalhar isso aí, pô. É, é só trabalhar mais prática. Então, é porque eu bebo direto. Já enchi o copo de novo. Não, mas aí, então, tá. Uma amostra, duas amostras, ok. Agora, igual o... Só não pode fazer, igual o Nacional das Acervas, de 2007, né? Que eu fui jurado. E foram 30 amostras. Porra! E não pode ser embriagar. Ah, ou seja, é isso aqui, ó. É. É a massa de pão. O aroma de lúculo... Tem aqui um... Um baixo. Cara... De um florado ferroso aqui. Isso também tem que ir para a ficha. Eu achei quase imperceptível isso. Sim, bem baixo. Também... Bem baixo. É. Não, na verdade, assim, não é nem que está fora do estilo, né? Porque o aroma de lúculo, para esse estilo, não é obrigatório. Ah, tá. Não é obrigatório. Mas, assim, se presente, se que estiver presente, tem que ser essa característica aqui. Característica de lúculo inglês. Um terroso, um floral. No máximo, um herbal. Não pode passar muito disso também, não. Naute, lúculo e éster, você sempre vai colocar na ficha. Tá? É. A intensidade, né? Se ele está... Muita intensidade, baixa intensidade, até mesmo se ele estiver ausente. Aroma de lúculo ausente, se fosse o caso, teria que colocar também. Nessa parte aí de aroma. Tá? E ainda não põe nota. Espera um pouco. Primeiro a gente escreve. Depois... É. Só para vocês terem uma ideia, tem... Vai colocar aqui. Só para mostrar para o pessoal, aparece aqui um espaço barra 12. Então, é para você botar aqui de 0 a 12 o que você acha nessa parte, tá? Boa. Bem lembrado. Então, vamos lá. Aparência. Então... A aparência aqui... Tá um cobre bem profundo. Né? Alguma coisa até... Que sai um pouco fora, né? Do estilo. Tá parecendo... Tá parecendo marrom também, cara. É. Tá mais perto de brown ale do que red ale. É. Tá marronzada. Então, vamos lá. Aparência. Coloração. De cobre profundo. Assim. Ela não está opaca, não está turva, mas também está bem longa. longe da limpidez requerida. Média, né? É. Então, ela apresenta aí uma turbidez leve. É. Eu diria uma médio-baixa. Pode ser. Na verdade, a formação, ela é bem razoável, tá? Aqui, colocar aqui de novo aqui, ó. Formação, bem ok, levando em consideração a largura do copo. Tá? Formação aí não é nada absurdo, né? Mas formação bem ok pro estilo. Até porque estilo inglês já pede uma... já não pede uma balta, né? Então, uma boa... Uma boa formação e uma média retenção de um colarinho bege. Só explicando a retenção, a gente tem que esperar pelo menos um a dois segundos pra ver... Não é isso? Isso aí. Pra ver o quanto que ela consegue reter. Não é ver agora aqui, ó, que meu copo está zerado de espuma e falar... É a retenção zero. Não é assim? Não é assim. Não é assim. Podemos passar pro próximo quesito? Sabor. Sabor. Dá uma bicada. Leve. Juiz não pode se embriagar. Sabor acompanha aroma. É... Malte tostado, né? Aparecendo bem, né? Em primeiro plano. Depois aparece esse saborzinho de massa. Depois aparece florazinho do lúpulo. Inclusive, no retrogosto ainda persiste o tostado, né? Até com uma leve torna que remete ao chocolate. É engraçado que pra mim tem mais a impressão do chocolate do que um toffee. O toffee é o que a gente espera, né? Sim, toffee é o que a gente espera. Mas pro toffee aparecer, não teria que ter esse caminhão de tostado aqui. Pois é. E aí, remete um pouquinho ao chocolate amargo. Remete um pouquinho ao chocolate amargo. Isso, aquele chocolate 70% ou 80%. Exatamente. É. Então, aqui, eu acho que eu boto aqui... É inadequado pro estilo. Inclusive, né? Parecia até que a gente tava adivinhando, né? Lá atrás, quando eu falei que chocolate seria inapropriado. Até parece que eu já tinha bebido essa cerveja, mas eu não bebi. Brincadeira, né, cara? Porque não é a primeira vez que eu percebo esse tipo de falha de estilo. Então, parecia até que a gente tava adivinhando, né? Agora, deixar claro aqui. A cerveja não é ruim. Ela só não está até agora dentro do estilo. A gente vai chegar na parte de impressão geral. Então, malte, tostado. Pão. Herbal. E retrogosto. Chocolate amargo. Cara. Impressionante. Se a gente tivesse jogado na cena isso daí, em jogar apostado isso daí, seria incrível. Mas não é, rapaz? Imagina só. Olha só. Olha só. E aí, pra galera aí que fosse aventurar aí, me preencher uma súmula, tá? Tudo que a gente falou no Aroma, vale agora, tá? Você vai ter que descrever tudo que você percebeu e até o que você não percebeu. Que é o caso dos ésteres. Éster ausente. Foi aí, Rafa? Foi. Vamos lá. Sensação de boca. O que é a sensação de boca? Qual a palavra, meu sommelier? Escreve pra gente aí. É o que você... Qual a palavra é a sensação de boca? O que preenche a sua boca? Aí, dentro desse esquema de sensação da boca, tem a carbonatação, tem o corpo da cerveja, tem o calor que dá. Se ela tem... Aí, nesse momento, quando tem o teu alcoólico alto, que você consegue sentir melhor. Tem a distringência também, tá? E algumas sensações que você também pode ter no final. Por exemplo, se ela é seca, se ela preenche a sua boca, enfim. Certo? Exatamente isso. A sensação de boca é pra você preencher exatamente com essas características, né? Corpo, carbonatação. Se a carbonatação é aquelas agulhadinhas, né? Que o gás carbônico dá na língua. Eu costumo falar... É o que eu costumo falar é o seguinte. Tem gente que, quando serve a cerveja, pela espuma dela, fala... Olha, a cerveja é bem carbonatada. Não é aí que você vê se ela tá carbonatada. Não, é. São coisas diferentes. Bota a cerveja na boca... A sensação de espuma com carbonatação. É. Bota a cerveja na boca e vê o que você vai sentir na língua. Tenta fazer isso com Coca-Cola, pra ver se você consegue. Vai ser impossível. Exatamente. Bom exemplo. E Coca-Cola você não vai ver lá, quatro dedos de espuma. Não, não. Pior que não. Então, o que eu persigo aqui dessa cerveja, Rafa? Corpo bem leve. É, um corpo bem leve. A carbonatação moderada, né? A carbonatação média baixa, inclusive um pouco mais pra baixo. Não chega a ser médio. Médio, médio. Mas, assim... Pra baixo. Pra baixo. Tá? De acetil e a distringência ausentes. Pelo menos eu não percebi de acetil. Eu passei aqui a língua do palato. Não escorregou. É, não escorregou também, não. É o amanteigado, né? Isso. Ficou faltando aí. O calor dela. Eu achei bem baixo. Eu tô com a língua ok pra uma cerveja de 5%. E o final dela, o que você achou? A impressão geral, né? Então... O final dela. O final dela. O que você achou? Seca? O que persistiu bem foi o tostado, né? Assim, uma cerveja seca. Mas, assim, o tostado persistiu bastante. Não é aquela coisa desejável pro estilo de vir o lúpulo e cortar. Não, o lúpulo não corta. Fica um residual de tostado que não é legal pro estilo. Legal. Impressão geral. Impressão geral. Assim, o que a gente tava comentando antes. Não é uma cerveja ruim de beber. Não é uma cerveja difícil de beber. Ela até é uma cerveja bem fácil de beber. Ela é gostosa de beber. Assim, ela não tem nenhuma falha de processo. Ela apresenta falha de estilo. Assim, se aqui no rótulo dela estivesse escrito Brown Ale ou até mesmo a Brown Porker, estaria mais enquadrada dentro do guia do que ela sendo uma Red Ale. Então, ela, como a Red Ale, eu colocaria aqui na ficha de sugestão de melhoria, você diminuiu o tostado. O que eu ia falar? O tostado que acabou com, digamos assim, que acabou com a cerveja dentro do estilo. Ela roubou a cena dos demais, digamos assim. Isso aí. Diminui um pouco o tostado e aumentaria outras características dela. Até porque aqui, você poderia até tirar um pouco do tostado, porque isso refletir na cor também. Sim. A cor dela. Ah, mas aí se eu tirar o tostado, a cerveja vai ficar muito clara. Não tem problema. Você pode compensar isso até com elementos para colocar a cerveja mais dentro do estilo. Por exemplo, malt de cara Red, um cara Ruby, que são malt que dariam o caramelo necessário para a cerveja e, ao mesmo tempo, ele ia proporcionar também o ganho de cor. Exatamente. E a gente ia ter um saborzinho de toffee no final, né? Exatamente. Aquele caramelinho, suave. Vamos para a nota? Vamos lá. Vamos para a nota. O seu aroma aí, que você pode dar de 0 a 12, você botou o quê? Aroma? 6 barra 12. Não está assim, não é assim, nada muito previsto, né? Porque eu senti falta do toffee, eu senti falta do caramelo. O tostado, ele roubou muito assim. Mas como a cerveja também não apresentou nenhum aroma desagradável, 6 barra 12, metade dos pontos, está bem pago aqui. Eu botei 7 barra 12. Não tem problema. Tá bom. Uma curiosidade, né? Uma curiosidade aqui acontece em mesa de julgamento real. Mas é super normal um juiz dar uma nota maior do que outro juiz para a mesma cerveja. Até porque a avaliação de cerveja é um conceito totalmente subjetivo. Sim. De repente eu posso ter percebido elementos que você não percebeu. Não tem regra. Não tem regra. E isso acaba refletindo na nota que o juiz vai dar. A recomendação do BJCP é que essa diferença não ultrapasse 7 pontos. Sim. Absurdamente, né? A pessoa, o cara dá 12 barra 12 aqui agora. É, pô, né? Né? Então, 6 barra 12 para um, 7 barra 12 para outro, tudo dentro do normal. Aparência 1 barra 3 para mim. Aparência 1 barra 3 é por causa da coloração, coloração fora e ela não apresentou a limpidez requerida. 1 barra 3, muito ok. O sabor dela, eu colocaria 14 barra 20. Não? Não, assim, se você acha que ela merece 14, você dá os 14. Sem problema nenhum. Muito tostado, pouco caramelo, 10 barra 12 e olha lá. É, tá dentro do permitido, do inseto. Não tá discrepante, né? Não tá discrepante. Sensação de boca. Sensação de boca. Carbonatação ok, diacetil ok. Secura, ok. Carbonatação, corpo leve. Cara, acho que eu valio... 4,5. É, 4,5. 4 barra 5, bem ok aqui. Impressão geral. Esse é difícil de fazer. Impressão geral. Não tá uma cerveja ruim de beber. Tá uma cerveja até gostosa de beber. Não, é uma cerveja ruim. Tá? Se você tiver na dúvida, galera que tá aí assistindo, pode comprar. É uma boa cerveja, mas assim, ela só não é um perfeito exemplar do estilo. Exatamente. Ela só não é um perfeito exemplar do estilo, mas longe disso é uma cerveja ruim. Tá? Impressão geral. 5 barra 10. 5 barra 10. 5 barra 10. Então, somando aqui, 6 mais 1, 7. 17. 21 com 5, 26. Um total de 26 barra 50 aqui na nossa ficha é uma cerveja boa. Ela vai entrar aqui nesse patamar de 21 a 29. O meu deu 31. Aqui. Erro algo no estilo ou pequenas falhas. Sendo que essas pequenas falhas, elas podem ser tanto de processo como de estilo. E ela apresentou pequenas falhas de estilo. Não percebi aqui nenhuma falha de processo. Sim. Erro, né? Na cerveja. No processo da cerveja. O meu deu 31 barra 50. E aí, ela tá no muito bom, que geralmente dentro dos parâmetros do estilo, algumas falhas mínimas. Porque tá entre 30 e 37, né? É. Eu não colocaria uma cerveja com um tostado absurdo com falha mínima, não. Mas tudo bem. Tá valendo. Cara, mas aí é um cara que não tem experiência nenhuma nisso. E assim, começou no 30, né? Eu botei 31, você foi 26, não é isso? Isso, 26. É, então. Tá bom. Acho que tá de bom grado, né? 26 para 31, 5 pontos de diferença. Ok? Tá bom. Bem ok. Em mesa de julgamento acontece coisa bem pior. Exatamente. Então, pessoal, olha só. Vamos deixar a próxima cerveja para o próximo vídeo. Então, olha só, pessoal. Segue a gente aí nos nossos canais. Se inscreva aqui no YouTube. Ativa o sininho. Próximo vídeo, a última degustação do Anderson. Valeu, galera. Valeu, rapaziada. Forte abraço. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o Rafa vai colocar aí na descrição do vídeo. Forte abraço, galera. Quem quiser bater um papo, trocar a ideia, é só clicar. É isso aí, galera. Fique em casa, se cuide e até a próxima. Tchau. E logo a... E aí E aí E aí E aí E aí